De volta com o Boletim em Tempo. O governo do Amazonas instalou desde ontem um gabinete de crise para controlar a onda de mortes aqui no Estado. Mariana Rocha vai detalhar esse assunto agora para a gente. Olha, esse gabinete de crise foi criado exatamente nessa situação emergencial por conta da morte desses 55 detentos nas unidades prisionais do Estado do Amazonas. Ele envolve não apenas representantes da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, mas também representantes do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. As reuniões acontecem no SIC, que é o Centro Integrado de Comando e Controle da Capital. Governador Wilson Lima deve participar dessa reunião para definir estratégias que devem aí conter as ações dos criminosos nos presídios aqui do Estado do Amazonas. As informações que nós temos são de que, nesse momento, as visitas estão suspensas em todos os presídios da capital pelos próximos 30 dias e o monitoramento, a segurança será reforçada também nos presídios, tanto por via aérea quanto também nos arredores dos presídios e próximo às muralhas. Eu volto com você no estúdio. Mais uma vez, obrigado, Mariana. A falta de fiscalização nos presídios revela a fragilidade do sistema penitenciário do Amazonas. O contrato de quase 200 milhões de reais com a Humanizare é um dos fatores que mais chama a atenção. Em 2017, um levantamento foi realizado pelo Tribunal de Contas aqui do Estado e apontou que o governo do Amazonas pagava a essa empresa pouco mais de 4.700 reais por mês por cada preso do compagem. Isso, a média do Brasil, é de 2.400 reais. Então, uma disparidade. A Humanizare administra cinco presídios do Amazonas, enquanto a multisserviços administrativos atende a penitenciária feminina de Manaus. Juntas, elas receberam, em 2016, 400 milhões do governo do Amazonas, conforme apurado pelo Ministério Público. O Estado, então, gasta três vezes mais do que São Paulo, que tem a maior população carcerária do país. Um estudo da CEAP apontou que, em média, 48% dos presos aqui do Amazonas voltam a cometer crimes. Ou seja, mesmo com todo esse gasto, o trabalho de recuperação dos presos praticamente não funciona aqui no Amazonas. E ontem à noite, três pessoas foram mortas a tiros na zona norte da capital. Em um dos casos, a vítima foi perseguida e assassinada ao invadir um apartamento do conjunto Viver Melhor. Ainda não se sabe se há relação desses assassinatos com as chacinas que ocorreram dentro dos presídios. A primeira morte aconteceu na esquina das ruas Circular 5, com Itaete, no conjunto Mutirão, na zona norte de Manaus. Um homem, conhecido por roubos no bairro, foi executado a tiros por um justiceiro. A vítima ainda não foi identificada. O segundo caso ocorreu perto dali, na Avenida Altaz Mirim, no mesmo bairro. Um outro homem, que também não foi identificado, foi morto com três tiros no estacionamento deste supermercado. A vítima estava na companhia de uma segunda pessoa, que foi baleada, mas conseguiu fugir dos assassinos. E no Viver Melhor, um rapaz foi perseguido e enforcado dentro de um dos apartamentos do residencial. Um grupo de uma facção rival é suspeito do crime. A gente está fazendo todos os procedimentos aqui dentro do Viver Melhor, a pedido do comandante-geral. Estamos fazendo toda essa segurança aqui dentro. O rapaz segue sem identificação no IML. Segundo a polícia, os assassinatos dessa noite não têm relação alguma com as mortes ocorridas dentro das unidades prisionais aqui de Manaus. Ao contrário do que foi compartilhado em redes sociais, os homicídios e tentativas não podem ser associados aos massacres e também a toques de recolher. O Boletim Tempo desta terça-feira fica por aqui. Assista agora ao programa Na Mira com Luiz Rodrigues. Ainda hoje a gente se vê no Jornal em Tempo às 6h15 da noite. Até lá! Ainda hoje a gente se vê no Jornal em Tempo às 6h15 da noite.